Olá, estamos de volta com o nosso Moura Talks, um espaço de interatividade onde a gente conversa sobre SG, diversidade, inovação e muito mais assuntos interessantes. Eu sou a Elisabeth Caú, do time de comunicação do Grupo Moura, e estou aqui hoje para mais um programa com vocês. Prazer enorme, obrigada pela disponibilidade desde já. Para começar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, tenho 38 anos, tenho uma estatura média, cabelo castanho escuro, curto, estou usando óculos e vestindo uma blusa beige e uma calça preta. Bom, gente, o nosso programa de hoje, ele é mais do que especial, a gente está aqui para falar de aprendizagem, um tema que tem tudo a ver com a nossa SEM, afinal, como diz nossa cultura empresarial, a gente, cada um, é responsável pelo seu autodesenvolvimento. E hoje o programa, como eu disse, é especial, e especial de verdade, porque a gente completa neste ano, cinco anos da nossa Universidade Corporativa, a Unimura. E para falar sobre Unimura, eu estou aqui com duas férias. Obrigada, Moacir, obrigada, Luciano, pela disponibilidade. Então, Moacir, que é o nosso diretor de pessoas, organização e relações institucionais. E Luciano, que eu vou ler o currículo, que é muito denso, que é PhD em educação, em educação matemática, professor da Universidade Federal de Pernambuco e cofundador da Joy Education e coordenador de ciência e inovação da PROS Educação. Obrigada, gente, mais uma vez. E eu vou deixar vocês se apresentarem um pouco, começando por você, Moacir. Tá bom. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer ao Luciano pela disponibilidade, por mais um momento conosco. É super importante toda a participação dele nessa construção. E falar um pouco de mim. Sou Moacir, sou homem, sou branco, cabelo preto, barba preta. Estou vestindo uma camisa branca e uma calça marrom. Tá quanto tempo na mora, Moacir? Estou na mora há 38 anos. Uau. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigado, Beth, Moacir. Bom, meu breve currículo já está ali. Eu acho que, além disso, eu também sou professor colaborador da César School. Isso é muito relevante porque a gente está no Porto Digital. E a César School, o próprio César, como centro de inovação, é uma das empresas fundadoras desse lugar aqui. Então, isso é muito bacana. Muitíssimo obrigado pela relevância desse encontro, né? De juntar para comemorar cinco anos de universidade corporativa. E vamos lá. Eu sou um homem branco, de 62 anos, cabeça raspada, barba branca. E uso hoje uma camisa manga curta, azul clara. Tá, Joia. Vamos começar o nosso papo? Bora, vamos. Bom, Moacir, vou conversar com você. Acho que os grandes especialistas dizem aí que as universidades corporativas precisam ser grandes guarda-chuvas de conhecimento. A gente está falando de cinco anos do Unimora. Vamos voltar um pouquinho lá para o passado. Queria que você trouxesse para a gente como foi esse processo de criação da universidade corporativa, do Grupo Moura, desde a concepção, da idealização. Quais foram os grandes desafios ao longo desse processo? Bem, a Unimora foi idealizada a partir do estágio em que a gente se encontrava no grupo no que se refere ao desenvolvimento de pessoas. Então, nós já tínhamos uma intensidade muito grande nos programas de desenvolvimento, com muitos colaboradores participando de programas de desenvolvimento, só que a maioria absoluta desse modelo de aprendizagem era presencial. E isso tem suas implicações de custos, de capacidade de multiplicação, de padronização, de como levar o mesmo conteúdo para diferentes públicos. Então, a gente idealizou a partir da possibilidade de, com a Unimora, a gente atingir um público maior, ou seja, conseguir levar para todos os nossos colaboradores. Então, esse foi o ponto principal que nos norteou e, naturalmente, otimizando recursos com menos custos e poder chegar a todos num custo-benefício melhor e com o nível de padronização de conteúdo, de abordagem do modelo e dos métodos de aprendizagem que fossem estendidos a todos os colaboradores uniforme. Então, esse foi o grande motivo, o grande propósito de idealizar a Unimora. Joia. Luciano, você está também um pouco, de certa forma, pelos bastidores com o time da Unimora, nessa concepção da Universidade Corporativa do Grupo Moura. Queria entender de você o que é que você acha, o que é o grande diferencial, realmente, de uma universidade dentro de uma organização e essa importância que Moacir trouxe do que ela proporciona, essa capilaridade para diferentes mundos, de certa forma, diferentes realidades. Claro. Permita-me citar aqui uma fala que Silvio Meira, meu irmão, diz sempre, que eu acho extraordinária, que é toda boa empresa é também uma escola. É um lugar para se aprender coisas. No limite, a gente pode dizer, inclusive, se você está numa posição no mundo do trabalho, você não está aprendendo nada, talvez essa não seja a melhor posição para você estar. Então, isso posto, lugares como universidades corporativas, onde você pode dar formalidade, celeridade, escala a qualquer processo de aprendizagem, que naturalmente vai ocorrer, mas muitas vezes de maneira muito dispersa. Então, aí você tem um ganho excepcional, do ponto de vista, inclusive, de formar uma comunidade de pessoas em torno de objetivos de aprendizagem comuns. Então, assim, qualquer universidade corporativa, em particular universidades tão bem cuidadas como a de vocês, ela é um investimento e um empreendimento a ser bastante valorizado. inclusive porque você, obviamente, está em conexão com o mercado do trabalho, você está imerso, mergulhado no próprio mundo do trabalho, o que torna esse processo de aprendizagem, dentro de uma perspectiva de um conhecimento mais pragmático, um conhecimento acionável, como a gente chama, um conhecimento que serve para resolver problemas, tomar decisões, colocam a universidade corporativa sempre numa posição de uma certa vantagem em relação à academia tradicional, que, obviamente, tem seu valor também, para um outro aspecto da formação do indivíduo, que é a pesquisa, a formação mais generalista. Então, essas duas coisas têm uma complementação interessante. A Unimora hoje tem mais de 250 cursos, já emitiu aí ao longo dos últimos anos quase 300 mil certificados, né? Isso falando do grupo interno, do grupo Moura. E aí, Luciana, eu queria continuar com você, nessa relação delicada desse papel estratégico, né? Que você tanto pontuou, mas também dessa forma de aprendizagem para as próximas gerações que estão por vir no mercado de trabalho nos próximos 5, 10, 15 anos, como é que você enxerga aí essa iniciativa de formas de educação complementares, de fato, né? De maneira muito positiva e otimista, né? Até porque, assim, a gente não prediz futuros, a gente constrói o futuro com futuros possíveis. E, nesse sentido, desenhar estrategicamente os futuros de uma organização depende das pessoas que estão na organização e da sua capacidade de aprender, da sua capacidade de aprender transformando a própria organização. Então, como eu disse, você ter uma comunidade de pessoas unidas em torno de uma missão e um conjunto de objetivos que são também objetivos de aprendizagem, isso é já, por si só, extraordinário. Quando é bem feito, é muito melhor, obviamente, né? E ser bem feito significa montar conexões com o mundo da academia, por exemplo, convidando a pesquisa científica a se instalar dentro da própria universidade, se abrindo para o mundo, outros mundos corporativos, se abrindo para a inovação aberta, se abrindo para processos de inovação, dando capilaridade aos processos de aprendizagem dentro da própria organização e para fora. Então, tem um conjunto de estratégias possíveis de organização desses processos de aprendizagem para dentro da corporação que a tornam, de fato, muito mais robusta. Verdade. Eu vou antecipar uma pergunta aqui que eu tenho preparado. Você fala em ecossistema, fala de organização. Qual a importância da liderança? Quando a gente fala de todo esse ecossistema, a gente fala também de cultura, né? E aí eu vou trazer para o nosso papo qual a importância do papel da liderança para essa forma de aprendizagem, para esse impulsionamento dos times, das pessoas em geral. E aí é uma pergunta para os dois. Eu vou começar com você, Moacir. Bem, o líder sempre é um condutor da sua equipe. É uma pessoa que orienta. E orienta tanto em processos da realização do trabalho, como o líder tem um papel fundamental no desenvolvimento da sua equipe, no encarreiramento, no desenho de planos futuros dentro da organização. ou até mesmo fora dela. Então, é papel do líder conversar com sua equipe sobre o futuro das pessoas, né? E não seria diferente no que se refere ao desenvolvimento. Seja para atender os requisitos do trabalho, mas preparar para a vida. Então, eu acho que o bom líder é aquele líder que forma, que inspira e que ajuda a pessoa na construção do seu desenvolvimento. Naturalmente, a responsabilidade pelo desenvolvimento, pelo autoconhecimento é da pessoa, né? Mas o líder, ele pode ser um grande orientador, um grande parceiro, um grande mentor no processo individual de desenvolvimento, encarreiramento e escolhas de futuro dessa pessoa, né? Como o Luciano falou, o futuro, a gente constrói, ou constrói futuros possíveis, né, Luciano? E eu acho que o líder, pela sua experiência, pela sua vivência, por geralmente ser uma pessoa que tem um conhecimento mais abrangente da estratégia, da organização, que vai além da atuação da sua equipe, ele pode orientar, ele pode ser um bom mentor para aquele colaborador no seu encarreiramento, no seu planejamento de vida. Luciano? Eu quase não tenho nada adicional, porque o Márcio acaba de descrever o que eu chamaria o mentor transformador, né, ou a liderança transformadora, que é aquele ou aquela pessoa que modela, por seu próprio exemplo, por sua própria ação, um conjunto de pessoas muito grandes. Então, a liderança, ela faz, ela realiza coisas, ela não dá aula sobre liderança, a liderança não devia fazer dar aula sobre liderança. A liderança simplesmente é, ela faz, ela realiza, ela implementa, ela, de alguma forma, junta as pessoas ou separa, porque às vezes é importante separar as pessoas, né? E pela realização é que essa liderança transformadora é capaz de dar institucionalidade a processos que muitas vezes estão dispersos, ocorrem de maneira muito consistente e de forma produtiva no cafezinho, mas se ocorrer só no cafezinho, nem todo mundo está acompanhando aquele negócio. Então, a liderança é aquele que vai e, de alguma forma, promove o diálogo para toda a institucionalidade, aquelas micro aprendizagens ali no cafezinho, né? Então, o líder é isso, o líder é o cara, a pessoa do espalhamento, espalhar coisas por toda a organização de maneira produtiva e transformadora. Perfeito. A gente tem aí uma avaliação muito alta, né? Muito positiva da Unimora, a gente tem mais de 90% dos colaboradores consideram e enxergam 97% de uma forma positiva a aplicabilidade do conteúdo que está ali na Universidade Corporativa no seu dia a dia. Será, e aí eu faço um questionamento, que essa avaliação tão positiva está muito atrelada à forma como as trilhas, como o conteúdo pedagógico vem sendo construído para a Unimora? Eu acredito que sim. Desde quando a gente estava trabalhando no Canvas da Universidade, né? Trabalhamos isso com a Ferrolab lá atrás e outra consultoria que eu não lembro o nome. Mas a gente concluiu o projeto endereçando para academias, né? Para academias que atendessem as trilhas e essas trilhas, ela tem a ver com o campo do trabalho, de por onde o colaborador pode ir se desenvolvendo e a academia com conteúdos diversos, né? Que podem ser comuns a todos da organização ou muito direcionado para aquela academia, para aquela trilha propriamente dita. Então, eu acho que isso traz um nível de assertividade maior, porque a gente foi, não quis, né? A gente não quis criar um conteúdo que fosse único para todo mundo. Então, o desenvolvimento, a gente partiu da premissa básica de que ele é individual. Ele tem um conteúdo comum, mas também tem o olhar para a carreira, para o indivíduo, para aquela posição. Então, eu acho que isso ajudou bastante a gente ter um nível de assertividade maior no processo de aprendizagem dentro dessas trilhas. Luciano, o que é que você acha? Qual é o nível de importância? Você comentou, né? Que tem toda uma estratégia por trás de uma universidade e a gente tem que ter essa universidade pensada aí de forma a agregar aos colaboradores que tem um alinhamento estratégico, né? Com o planejamento estratégico da organização, com a cultura, com os temas que quer saber. Mas qual é o grau de relevância e como a gente pode trazer esse conteúdo de qualidade, esse conteúdo de uma forma complementar, da melhor forma, para quem é o público da universidade, enfim, para o público da Moura? Olha, assim, como talvez premissas que, aliás, eu imagino, e algumas eu imagino, outras eu já sei que vocês implementam de forma muito consistente. Uma universidade dessa natureza, ela tem que ter um foco muito, muito grande, como você mencionou, na estratégia do negócio, em primeiro lugar. Assim, você não está... A ideia da construção do conhecimento como uma abstração, como uma formação apenas pessoal, para mim, não tem tanta relevância, assim, dentro de uma universidade corporativa. O conhecimento, ele, em uma universidade corporativa, deve ser voltada para o negócio, tá? Aí, a pessoa pode dizer, o professor Luciano está contra ensinar filosofia para as pessoas, porque, não, não é isso, não. Talvez filosofia, talvez uma reflexão filosófica seja fundamental para a estratégia de um negócio. Então, é por isso que você precisa dar um passo atrás, dizer, o que é relevante aqui para as pessoas saberem tomar decisões e resolver problemas, não é? Então, às vezes, no caso de baterias para a energia, pode não ser só energia, pode ser que linguística tenha uma relevância, porque processos de comunicação... Estou chutando, tá? Porque processos de comunicação podem ser muito relevantes para você reimaginar, por exemplo, o futuro das emergências climáticas. E disso depende da maneira como você constrói uma narrativa sobre isso, vamos supor. Então, aí você diz, valeu, eu vou trazer semiótica para esse negócio aqui. Mas é um tipo de semiótica que vai ajudar as pessoas a tomarem decisões, resolver problemas. Esses caras precisam mais do que nunca, por sinal, como eu costumo dizer, para ajudar a adiar ao fim do mundo. Desculpa. É uma brincadeira, tá, gente? Mas, toda vez que eu faço essa brincadeira, eu mesmo acho que ninguém devia ter feito. Mas, enfim. Então, essa coisa da estratégia é absolutamente fundamental no médio e longo prazo, pelo menos, né? Tem um outro conjunto de premissas que eu tenho que desenvolver. Para isso, eu tenho que desenvolver competências e habilidades que são muito focadas no tipo de ambiente que a gente está construindo. Então, assim, a ideia, por exemplo, de consumir conteúdo, entregar conteúdo, essa é a periferia do negócio de uma universidade corporativa. O que você quer mesmo é desenvolver uma habilidade nas pessoas. E pode ser uma habilidade comunicativa, por exemplo, eu acabo de mencionar isso. Então, assim, essa só, já falei demais, mas são duas premissas gerais, estratégias e desenvolvimento de competências e habilidades que nós não deveríamos jamais esquecer na construção de qualquer universidade, diga-se de passagem, qualquer ambiente de aprendizagem. Na universidade corporativa, então, nem se fala. Perfeito. Eu vou trazer aqui uma provocação, né? Acho que é um tema que está em todo bate-papo, toda mesa de bar, desde mesa de bar até uma conversa aí organizacional, que é a inteligência artificial. Só se não se fala de outra coisa. Como é que a gente pode usar a inteligência artificial nesse viés, nessa potencialização da aprendizagem? Como é que você enxerga isso dentro da academia? Olha, de forma muito pragmática, toda a produção de conteúdo, a revisão de conteúdo, o monitoramento de dados, a lista é realmente enorme se a gente pretender ganhar escala. Não é que a inteligência artificial não faz nenhuma dessas coisas melhor do que um olhar humano. Na produção de conteúdo, então, nem se fala. porém, se você tem 290 mil certificações distribuídas e você quer duplicar esse negócio, você quer ser apoiado por uma inteligência artificial capaz de fazer criação de conteúdo, por exemplo, vídeos no formato textual ou em outros formatos quaisquer. Então, a primeira coisa é mais pragmática mesmo. Como é que apoia, falando principalmente nesse caso das chamadas e as generativas, essas que estão tão na moda hoje, os grandes modelos de linguagem, então, tem um papel fundamental aí para a produção de conteúdo. É claro que na análise, os learning analytics, quando você tem uma massa de dados dessa maneira, tem o apoio de instrumentos da IAR que são capazes de organizar e mesmo interpretar grandes massas de dados em data lakes que vocês certamente têm na organização, isso vai ser fundamental. Tem uma outra coisa também que é o que Moacir já mencionou, que é o acompanhamento individual das pessoas. Desde os anos 80, a gente já sabe na psicologia que o modo mais eficiente de aprendizagem é um a um. Bloom já tem pesquisas muito relevantes nessa área, então, se a gente combinar aqui um jeito de aprender, a gente acaba aprendendo de forma muito mais eficiente, robusta e veloz. Só que isso é muito caro, obviamente, né? Imagina numa organização de 5 mil pessoas, como é que a gente vai realizar isso? Justamente, os LLMs são inicialmente capazes de apoiar tutores humanos na tarefa, veja que eu não estou dizendo para cada um ir para... Vai, toma teu LLM e se vira, mas esse tipo de instrumento para apoiar tutores humanos a personalizar melhor, inclusive o discurso para diferentes pessoas numa forma, por exemplo, de assessoria estratégica de carreira. Entendi. Eu não consigo conversar com 5 mil pessoas, mas eu consigo estruturar um desses modelos de linguagem para conversar com 5 mil pessoas de forma individualizada. Então, assim, as aplicações são enormes e muito diversas. E eu acho que cada vez mais que você começa a ver as possibilidades, você vai se impressionando e eu acho que é por isso que é um tema que puxa tanto a conversa, né? Mas se você me permitir, tem sempre o que a gente chama a IA fica no loop da aprendizagem. No centro está essa construção de relacionamento entre pessoas, a aprendizagem é basicamente um fenômeno relacional entre pessoas e a IA como um instrumento que fica no loop, digamos assim, rondando esse processo aqui. Então, não é IA no centro porque é uma tecnologia absurdamente maravilhosa. não, ela fica no loop e apoiando esses processos de construção de relacionamentos entre as pessoas que estão aprendendo. Com essa capacidade de multiplicar, né, Luciano? Eu acho que a IA, nesse caso, ela entra como um grande apoiador, como um grande indutor para que o processo aconteça em uma velocidade maior. Mas eu acho que o lado humano da universidade corporativa precisa prevalecer acima de tudo, porque tudo, afinal, vai se dar pelas relações humanas. Então, não tem como a gente estar desaprendendo isso, ensinando coisas diferentes. Então, eu ainda acredito muito nas relações humanas e eu acho que elas precisam nortear a IA. E a IA que seja, que cuide de nos copiar, para nos multiplicar, mas eu acho que esse é o grande desafio da IA, ela multiplicar aquilo que é positivo, aquilo que precisa ser potencializado, disseminado, eu acho que ela tem um papel fundamental, porque é através dela e das tecnologias que a gente vai atingir todos os públicos. A gente usa a IA para otimizar os processos e traz mais tempo para essas habilidades humanas, o corpo a corpo, esse diferencial. Luciano, para uma perspectiva de futuro ainda, uma missão ingrata, fora a inteligência artificial, quais outras perspectivas que quando você olha esse universo de aprendizagem, vou ampliar aqui um pouco, de aprendizagem corporativa, o que é que a gente pode pensar aí pela frente? Do ponto de vista de trazer novas tecnologias, veja, tem um grande desenvolvimento agora em realidades aumentadas, por exemplo, as pessoas serem capazes de fazer, de realizar aprendizagens enquanto trabalham, não serem, por exemplo, retiradas para um curso, para uma trilha de aprendizagem, mas elas serem capazes de, durante o fluxo do trabalho, serem informadas de coisas ou tomarem decisões ali num mundo virtualizado que pode simular uma situação concreta que está à sua frente, mas a decisão ali é mais complexa e precisa de um apoio, então a realidade aumentada através desses óculos que hoje estão começando a viabilizar mundos extremamente interessantes porque se você pegar três anos atrás eram muito pesados, o que se colocava como material era muito simples, simplista até, hoje você já tem uma reconfiguração interessante desse negócio. Na realidade aumentada ela coloca o sujeito na frente, por exemplo, de uma máquina qualquer e é capaz então de indicar possibilidades de uso daquela máquina ou de lançar desafios ali. É de fato um fluxo para treinamento surreal, né? De fato um fluxo imersivo no ambiente de trabalho que é enfim é que é muito interessante. Essa semana eu ouvi uma notícia do Uber Drive que talvez eles passem a fazer isso tem alguns projetos aí em andamento acho que é nos Estados Unidos e em algum país da Europa que é justamente o motorista ficar em casa e ele guiando de casa o Uber. Vou na... Será? Não, bom os driverless cars os carros sem motorista já são em parte realidade eu digo em parte porque ainda muitas questões inclusive questões éticas filosóficas por sinal envolvidas nesse tipo de tecnologia mas assim os avanços em muitas áreas a robótica por exemplo então mesmo robôs capazes de fazer exercícios de habilidades socioemocionais com crianças e pessoas jovens trabalhadores por exemplo e fazer um tipo de interação inclusive baseada na IA generativa quando o robô é capaz de aprender alguns sentimentos do usuário e reagir ali a gente está muito longe ainda bem da Skynet mas tem muito Skynet para quem não sabe é a visão de futuro distópico dos filmes em que a IA domina o mundo e domina as relações humanas principalmente mas tem coisas muito interessantes e o tempo inteiro está surgindo uma nova possibilidade tecnológica de novo vale sempre o que o Márcio está dizendo aí qualquer novidade qualquer inovação dessa natureza ela é principalmente uma inovação que depende de decisões e de construções humanas e é nessas construções e nessas relações que a gente deve investir primordialmente falar em humano a gente fala muito hoje da experiência do usuário né Moacir queria trazer para você ao longo desses cinco anos aí o que é que você acha de mais importante quando a gente fala da experiência do usuário e qual um momento marcante aí que a gente pode dizer e fazer uma reflexão poxa ainda bem que a gente tem a universidade corporativa que importante que a gente deu esse passo dentro da organização a universidade corporativa ela foi concebida e lançada antes da pandemia né e parece que foi um um aviso divino e a gente ter tomado essa iniciativa antes da pandemia porque a gente já vinha numa jornada de desenvolvimento onde o presencial era muito forte naquele momento a gente ainda estava com poucos conteúdos dentro da universidade corporativa e quando veio a pandemia nós interrompemos todas as relações de contato né então se a gente não tivesse a universidade provavelmente a gente teria interrompido todo o nosso processo de desenvolvimento e a aprendizagem das pessoas e a a universidade corporativa ela possibilitou a gente intensificar disponibilizar mais conteúdos e a gente formou muito mais pessoas durante a pandemia do que a gente vinha formando antes porque a gente começou a ter a disponibilidade das pessoas em casa então foi um ambiente eu diria fértil para que as pessoas dedicassem tempo ao desenvolvimento ao autodesenvolvimento através das ferramentas da nossa universidade corporativa então foi um casamento ali perfeito eu diria foi uma convergência de fatores positivos de apesar da da pandemia né foi péssimo mas nós tivemos o advento da universidade que possibilitou as pessoas acelerarem os seus processos de treinamento capacitação desenvolvimento e isso foi muito positivo né eu acho que foi um momento onde a gente aprendeu na dor e de lá pra cá a gente vem intensificando e vem multiplicando e como você falou mais aí de quase trezentos mil certificações já emitidas pela pela nossa universidade então a esse esse momento ele foi fundamental a gente ter a universidade corporativa para os nossos colaboradores é eu acho que a a universidade corporativa hoje Luciano ela está também em todos os ambientes físicos né então lá na ponta lá na fábrica a gente tem alguns acho que são nove espaços físicos lá onde as pessoas também que não trabalham com computador no seu dia a dia mas também tem a possibilidade de se capacitar de se desenvolver enfim Luciano a gente está vivendo né o o o momento da das redes sociais e do aprendizado e de conteúdos diversos que são disponibilizados e o que a gente percebe é que muita gente ela ela traz na sua abordagem conhecimentos que ela adquiriu em mergulhos rasos eu chamo né e queria te ouvir como é que você vê esse processo de aprendizagem da coisa é não ser organizada ela está se dando de forma expansiva e cada um busca suas fontes de aprendizagem só que com o risco dos mergulhos rasos ou seja como que eu vou me transformar em um especialista em em um doutor em um determinado tema se eu não der mergulhos profundos se eu ficar bebendo ali só na superficialidade do que é divulgado do que é disseminado como é que você vê isso você vê pontos positivos pontos negativos seria positivo se o mergulho fosse distribuído mas não difuso distribuído no sentido das pessoas terem essa mobilidade de buscar conhecimento por exemplo em canais do youtube porém da forma que hoje se apresentam uma grande quantidade de canais do youtube gera esse fenômeno que você está falando que é difuso você não tem você não tem um conhecimento aprofundado sobre quase nada então tem uma uma dispersão muito grande mas não tem foco no desenvolvimento de competências que de fato sejam capturáveis pelo mercado de trabalho então esse é um problema a ser combatido eu acho inclusive por organizações como a de vocês porque você vai encontrar certamente muita gente falando sem propriedade sobre energia sobre bateria sobre lítio inclusive gerando provavelmente muita fake news em relação a essas coisas ideologizando um debate que poderia ser bastante técnico nesse sentido então eu acho que é papel de organizações como a de vocês chamar a atenção para isso não vai ser fácil não é uma tarefa fácil você reorganizar de alguma maneira as redes sociais que se por um lado são importantes como eu disse para distribuir melhor a capacidade das pessoas de fazer autoria da sua própria existência da sua própria aprendizagem por outro lado você gera nessas redes sociais essa superficialidade em relação ao desenvolvimento de competências eu tenho certeza que eu não dei nenhuma solução para isso mas só para indicar que sua sua questão é muito importante e talvez até crítica para a saúde da nossa sociedade então o papel das universidades não apenas da universidade aliás todas as redes de aprendizagem é chamada de fato a atenção das pessoas para a seriedade que é desenvolver uma competência em particular se a gente está tratando do posicionamento das pessoas no mercado do trabalho excelente é isso mesmo queria trazer uma provocação aqui Moacir olhando para o futuro da Unimora da Universidade Corporativa do Grupo Moura quais são as perspectivas que a gente tem você vê aí uma oportunidade de a gente abrir um pouco os horizontes hoje a gente chega nos 6.500 colaboradores nos mais de 6.500 colaboradores mas existe aí a possibilidade de expandir os horizontes com universidades com instituições de ensino técnico o que é que vem pela frente nós já estamos fazendo esse futuro hoje então por exemplo no nosso programa do Moratec que é uma parceria nossa com o IFPE de Belo Jardim onde nós temos turmas de profissionais que estão estudando ciências da computação a gente customizou conteúdos e a gente está hospedando e utilizando a universidade para esse fim então esses alunos eles estão tendo acesso a conteúdos que é da grade de formação deles dentro do curso em parceria já utilizando a nossa universidade corporativa outras grandes possibilidades eu acho que dizem respeito ao nosso ecossistema com fornecedores e clientes nós temos no Brasil hoje no mercado de reposição mais de 50 mil clientes que a gente vende todos os meses ou seja a nossa rede que faz chegar a nossa bateria ao consumidor e nós temos programas para desenvolver esses varejistas então eles têm recebido conteúdos de finanças de comercial de marketing de trade marketing então eles têm recebido um conteúdo que permita a aprendizagem deles o desenvolvimento dele como empresário e eu acho que isso cada vez mais a gente pode ir pode e deve ir tombando isso para dentro da nossa universidade corporativa repita-se o mesmo exemplo para a nossa rede de provedores ou seja fornecedores parceiros eu acho que cada vez mais a gente ir trazendo esses públicos que fazem parte do nosso ecossistema não tem nenhum prejuízo eu não vejo prejuízo a gente trazê-los para dentro do nosso ambiente de aprendizagem da nossa universidade nesse caso cada vez mais vai ser necessário para a gente oferecer conteúdos de ponta a gente fazer parcerias fazer parcerias com outras universidades com instituições de ensino propriamente dito porque a universidade corporativa ela é muito voltada para o propósito do negócio e a gente ir atrás de parcerias que também nos ajudem com esses conteúdos para a gente não querer também virar uma universidade federal ou uma universidade estadual ou uma universidade privada eu acho que a gente tem que beber nessas fontes que são fontes super ricas que vão num nível de profundidade muito maior com um nível de pesquisa de aprofundamento que nós não temos condições nem tempo para fazer enquanto universidade corporativa acho que é ter consciência de que não é esse o nosso papel como universidade corporativa a gente querer mergulhar no campo das universidades que são os meios de ensino propriamente ditos de toda forma ter uma atuação alinhada com o nosso propósito de ser impacto positivo querendo ou não desenvolver o ecossistema gente o papo está bom mas a gente está chegando no finalzinho podíamos passar a tarde inteira queria pedir aqui a Luciano uma dica uma sugestão que você deixa para o pessoal para os colaboradores da Moura que tem aí tanto desafio no dia a dia mas também tanta oportunidade que é dada pela organização queria que deixasse uma mensagem e você também Monsi bom acho que a mensagem central aqui né Beth é que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento da corporação da organização na qual você se posiciona como um colaborador elas podem ser de alguma forma tratadas como uma orquestração né podem estar orquestrados e quando essa afinação existe então numa trilha de aprendizagem por exemplo num conjunto de trilhas de aprendizagem você tem aqui um ideal dos mundos né que é a evolução pessoal que contribui com a evolução da corporação que contribui de volta com a evolução do indivíduo como pessoa não só como colaborador da instituição então assim isso faz isso vale para como você estava comentando aqui os fornecedores toda a rede né porque hoje hoje o negócio ele é em rede o negócio não é mais um balcão onde você vende uma bateria né a bateria é só um símbolo material digamos assim do valor que vocês geram que é muito maior do que a bateria em si né porque você tem um sistema de confiança você tem estratégias as mais diversificadas de prover para o outro e assim por diante então assim quando você se insere nesse mundo enquanto membro de uma comunidade de aprendizagem você é parte do negócio e você leva ajuda a levar o negócio para o futuro e eu acredito que todo colaborador dentro de uma instituição que deseja exatamente isso ser parte evoluir como pessoa e fazer o seu negócio evoluir também obrigado pelo convite prazer estar aqui com vocês obrigado Luciano bem o que que eu poderia deixar assim de pedido né é que a gente consiga co-construir então todas as pessoas que estão utilizando nossa universidade elas são fundamentais para a gente entender quais são as suas necessidades como tem sido a sua experiência com a universidade então esse feedback essa demanda vindo das pessoas vindo dos nossos colaboradores eu acho que vai tornar a nossa missão mais assertiva a gente vai poder desenvolver conteúdos que atendam mais aos desafios daquela trilha aos desafios daquele negócio nós temos muita coisa sendo construída no grupo e nós não sabemos tudo não é o fato da gente ser uma universidade que a gente sabe tudo quem sabe onde estão as demandas é quem está na ponta é o nosso operador é o nosso vendedor é o nosso diretor é o nosso gerente essas pessoas precisam também ir nos trazendo o que que a gente precisa melhorar e disponibilizar em termos de conteúdos eu acho que isso vai ser uma co-criação legal aí que vai ser bem bem positiva para todos nós então joia bom gente então deixa aí o convite para acessar a Unimora para se desenvolver e também para assistir o nosso programa ele vai estar online no youtube e também com os principais momentos no linkedin gente mais uma vez obrigada parabenizar aí a todo o time que faz a Unimora ao grupo Moura e obrigada até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto